Hoje é domingo, dia 25 de dezembro, deu uma chuva aqui em volta da barragem, aqui em Águas Lindas, de Goiás, e veja aqui a quantidade de água que está caindo aqui a 200 metros da barragem do Lago Descoberto. Essa água antigamente, ela caía toda dentro da barragem, e quando o DENIT fez a duplicação da BR-070 aqui em Águas Lindas, foi desviado a água que vinha da cidade de Águas Lindas, caía toda dentro da barragem, e essa água foi desviada e ela caiu 200 metros. A prova está aqui, e esse é o grande motivo da barragem não estar enchendo. E a Caesb sabe desse desvio dessa água, o DENIT sabe, o governo sabe, e eles ficam colocando culpa simplesmente nas pessoas, ficam colocando culpa em São Pedro. Mas São Pedro não é culpado, o culpado aqui é a própria Caesb, que sabe que a água está sendo desviada, a barragem, depois que foi desviada essa água, nunca mais encheu, São três tubulões daqui, de onde está caindo essa água, até aonde ela está sendo captada, são sete quilômetros de captação de água, e essa água caiu toda aqui, abaixo da barragem, é 200 metros, tá certo? Aí eu vou dar uma filmada aqui, voltando aqui para baixo, aonde ela cai aqui no rio do Descoberto, no lado do Descoberto, a quantidade de água, tá certo? Agora imagina, essa água aqui caindo dentro da barragem do Descoberto, se essa barragem já não teria enchido. Olha a quantidade de água, uma chuva que deu agora, agora à tarde, domingo, dia 25 de dezembro. Aí eu aproveitei e vim aqui fazer essa filmagem, para o povo ficar sabendo o real motivo da barragem não estar enchendo. Obrigado. Obrigado.